Existe um velho ditado que é do tempo do Zagai. Diz que um pai cuida de dez filhos, mas dez filhos não cuidam de um pai. Sentindo o peso dos anos, sem poder mais trabalhar, o velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar. Você manda o velho embora se não quiser que eu vá. E o rapaz, coração duro, com seu velho foi falar. Para o senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir. Hoje aqui da minha casa o senhor vai ter que sair. Leve este couro de boi que eu acabei de curtir para lhe servir de coberta aonde o senhor for dormir. Pobre velho calado, pegou o couro e saiu. Seu neto de oito anos, que aquela cena assistiu, correu atrás do avô, seu paletó sacudiu. Metade daquele couro, chorando, ele pediu. O velhinho, comovido, para não ver o neto chorando, partiu o couro no meio e para o netinho foi dando. O menino chegou em casa. Seu pai foi lhe perguntando, para que você quer este couro que seu avô ia levando? Disse o menino ao pai, um dia eu vou me casar, o senhor vai ficar velho e comigo vai morar. Pode ser que aconteça e nós não se combinar. E essa metade do couro vou dar para o senhor levar. Atenção, respeito e cuidado com nossos idosos. Minas abraça essa causa com muito carinho. Governo de Minas 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 Obrigado.